Lift Detox Black, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Lift Detox Black e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o Lift Detox Black, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Lift Detox Black é vendido somente no site oficial e eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do Lift Detox Black, assim você tem a garantia de estar adquirindo o produto original, ok gente? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição. Vamos lá então entender como funciona o Lift Detox Black. Então gente, se você quer emagrecer de uma maneira saudável e natural, o Lift Detox Black é a solução. Ele tem vários benefícios, ele acelera o metabolismo, diminui o apetite, combate estrias e celulites, ele queima gordurinha localizada, ele regula o intestino, é 100% natural, não prejudica a sua saúde, não tem efeitos colaterais, a composição dele é completa e muito poderosa, tem descontos rolando aqui no site oficial, depois você confere, tá gente? Você tem que fazer a sua parte, tomar direitinho, da maneira correta. Você deve tomar duas cápsulas por dia, todos os dias, sem ficar esquecendo de tomar, não adianta tomar uma semana e não tomar na outra, tomar um dia e não tomar dois, tá gente? Você tem que fazer o tratamento correto e o indicado por especialistas é que você faça o uso por no mínimo 3 meses, tá gente? 3 meses é um indicado pra melhores resultados, não existe mágica, nada é de um dia pro outro, você tem que fazer a sua parte pelo prazo indicado, que você vai ver que o seu peso vai diminuindo, você vai fazer as fases com a balança, vai se olhar no espelho e realmente gostar dos resultados do Lift Detox Black. Faça a sua parte, toma também bastante água que vai te ajudar a acelerar aí o seu processo de emagrecimento, se você fizer uma caminhada também vai ajudar ainda mais, certo gente? O produto tem 30 dias de garantia, o frete é grátis, confere aqui no site oficial, depoimentos do produto, mais detalhes, mais informações sobre o Lift Detox Black e qualquer dúvida que você ficou escreve aqui nos comentários que eu volto e respondo vocês, ok gente? Eu vou ficando por aqui então, lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, então é isso gente, até mais, boa sorte pra você no seu processo de emagrecimento. Tchau, tchau!